Você internauta do Rápido no Ar tem agora imagens do prédio da Prefeitura Municipal de Limeira. Manhã desta quinta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, um incêndio atingiu um barracão usado para armazenar material reciclável e inservíveis. Após a chegada dos homens do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado. O local foi isolado pela Defesa Civil e pela GCM. De acordo com os bombeiros, o incêndio foi considerado de médias proporções. Cabo, vocês foram acionados aqui. Quando chegaram, as chamas já haviam consumido parte desse barracão? Isso, já tinham consumido uma grande parte. As labaredas ainda estavam altas. Nós começamos a combater o foco pela parte externa, que estava com perigo de cair o telhado. Posteriormente, nós conseguimos acessar o local e combatemos o incêndio. Agora, incêndio controlado, combatido, já foi feito o rescaldo também. Os trabalhos já vão se encerrando por aqui, né, Cabo? Isso, já foi feito o rescaldo. Nós estamos regressando ao quartel. Qual a equipe do Corpo de Bombeiros? A equipe é prontidão azul, em torno de sete bombeiros aí. Foi positiva aí nossa ação e conseguimos combater o foco lá. Pode-se considerar um incêndio de pequenas ou médias proporções, Cabo? Um incêndio de média proporção. O diretor de serviços públicos, Dagoberto Guidi, mostrou para a equipe do Rápido no Ar o que era guardado neste barracão. É, são dois barracões, na realidade um barracão com dois cômodos, que a gente guardava num deles material reciclável, né, e no outro lixo, aguardando a coleta normal que acontece aí, como toda a população tem na cidade. Aí, empresa contratada, passava periodicamente a retirar esse material. Vamos aproveitar, acompanhar a gente aqui, para a gente chegar até esse barracão, que é dividido em dois cômodos. Nesse primeiro ponto que a gente vai chegar agora, que foi totalmente destruído, a estrutura condenada, né, vai ter que ser demolida e erguida novamente. Aqui ficava o que, Dagoberto? Esse cômodo armazenava o lixo, né, e depois, se você quiser chegar mais para lá, aquele outro cômodo tinha o material reciclado. Se você ver mais lá embaixo, você vai ver a grande quantidade de papel, né. É o que é descartado mesmo em lixo, a gente faz uma coleta seletiva dentro da prefeitura, o que é papel e material reciclado, latas e plástico, né, em geral. Era armazenado aqui para a coleta seletiva. Na parte de cá, já mais o lixo orgânico. E no outro lado aqui, que a gente vai mostrar agora, também acabou sendo atingido. Tem um terceiro cômodo que tinha um televisor, tem, na verdade, um televisor, mas esse terceiro cômodo não foi atingido. Esse que a gente mostra agora foi atingido e aqui era armazenado o que, Dagoberto? Não, nessa realidade, aqui eu tenho materiais aí também praticamente inservíveis, né, são restos de imóveis já com destinação. O material inservível de imobiliário da prefeitura fica guardado lá no setor da máquina São Paulo. Isso aqui é um entreposto, vamos dizer assim. Uma cadeira que quebra, tudo vem para cá e depois é destinado para lá. Esse setor, ele foi atingido aí mais pelo serviço de tentar debelar um incêndio, tá. Então você vê que a água aí, mas não teve o incêndio propriamente nesse cômodo. Tem como já pensar em alguma coisa das possíveis causas desse incêndio? É, a gente não pode falar nada sem uma devida investigação, tá. Eu estou dizendo assim que a gente quase que descarta o problema elétrico, porque eu não tinha, tinha apenas um circuito monofásico passando por esse barracão e terminando num terceiro cômodo aqui só com iluminação. Não foi esse cômodo que iniciou a terminação desse circuito, tá. É muito difícil ter começado no meio do circuito aí, uma fiação protegida, não teria porquê. A gente está mais para a linha de que esse incêndio tenha começado, algum foco no material reciclável, mesmo papel que é altamente inflamável. A causa do incêndio será apurada pela perícia. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.